Música Programa Multimídia na Ares Motos E aqui ao meu lado, Josemi Lima Boa noite Josemi, tudo bem? Boa noite Elizabeth, boa noite telespectadores da TV Verde Vale Foi um prazer conversar com você hoje aqui nessa noite maravilhosa Bom, hoje eu vim em visita especial Primeiramente, parabenizá-lo pela premiação na última sexta-feira do Prêmio Multimídia E vim saber a que se deve essa premiação, Josemi Esse reconhecimento da população de Juazeiro da região do Cariri E principalmente de Juazeiro do Norte Para mim é uma conquista Porque isso mostra cada vez mais o comprometimento e a dedicação Que nós que fazemos parte da Ares Motos Temos com os nossos consumidores Então, para mim, foi uma grande satisfação poder representar a nossa empresa Representar os nossos colaboradores naquela noite tão glamourosa Bom, eu sei que com certeza essa premiação se deve também ao bom atendimento A qualidade aqui do atendimento dos funcionários da Ares Motos Que estão sempre prontos a atender a quem vem aqui visitar vocês Na verdade, nós temos vários slogans A gente trabalhou nesses nove anos que a gente trabalha com a Ares Motos E um deles foi que a Ares Motos tem um novo conceito no atendimento Hoje a Ares Motos está presente em 84 cidades do estado do Ceará E atualmente nós temos 18 concessionárias Isso mostra cada vez mais a força da marca e a força do grupo Ares no estado do Ceará Então, para mim, representar essa marca aqui hoje é uma questão de orgulho Porque a gente pode, cada vez mais, transmitir para o nosso cliente Uma rede de concessionárias com atendimento diferenciado Com motocicletas que são tecnológicas Com as motocicletas mais desejadas E ainda, além do mais, as motocicletas mais comerciais do Brasil Bom, Josemi, para esse ano de 2015, o que vocês trazem de novidades para os clientes? Na verdade é o seguinte, a Ares Motos tem, a cada dia, tentado fazer do negócio de motocicletas Um negócio que aproxime o consumidor da concessionária Nós temos trabalhado muito forte com os nossos clientes A questão do grande benefício do produto E também a diferenciação na qualidade do nosso atendimento Na qualidade das nossas estruturas Hoje nós temos aqui uma rede de oficina Nós temos aqui também departamentos de peça Onde nós temos produtos Onde nós temos mecânicos treinados pela fábrica Para receber a motocicleta Fazer toda a inspeção E cuidar dessa motocicleta Porque você comprar uma motocicleta Para que ela possa, cada vez mais, ser desejada E ter um valor de revenda muito superior aos demais concorrentes É preciso a gente cuidar Então a nossa empresa tem esse grande cuidado Com os nossos clientes De ter aqui um pronto atendimento E ter uma grande estrutura nas nossas redes de concessionárias Bom, Josemi, hoje vocês têm quantos consultores? Eu vejo muitos Realmente eles visitam os bairros São bem distribuídos nas cidades dos interiores também, não é isso? Nós temos hoje na região do Cariri Quatro concessionárias Uma matriz em Juazeiro do Norte Uma outra concessionária que é a filial do Crato A filial de Campos Salles E a filial de Brajo Santo Atualmente nessas quatro concessionárias Nós temos 215 funcionários E temos hoje 70 consultores Treinados e capacitados Para levar o nosso produto Até aquele cliente que precisa da motocicleta Porque há muito tempo atrás A motocicleta era utilizada para status Hoje a motocicleta E principalmente a motocicleta Honda Ela é usada para o seu trabalho É usada para o seu lazer É usada também para a sua locomoção E outra coisa Também hoje é usada como uma forma muito econômica Pelo grande fato que nós estamos passando Desses fatos que ocorrem No que diz respeito à economia de combustível Nós temos hoje as motocicletas mais econômicas Hoje nós temos aqui Na verdade a moto Honda da Amazônia Foi a primeira montadora do mundo A produzir uma motocicleta flex Então isso mostra cada vez mais A preocupação que a moto Honda da Amazônia tem E a Ares Motos De levar através dessas quatro concessionárias Da região do Cariri E através dos nossos 210 colaboradores O melhor produto Josemi, você como gestor aqui da região Da Ares Motos de Juazeiro do Norte Fala para a gente como é o desafio De gerenciar uma empresa tão grande como essa Gerenciar uma empresa como essa É algo de muita responsabilidade Porque gerar o desejo do nosso consumidor E manter a satisfação É uma grande conquista para qualquer gestor Mas só que isso não é efetivamente O trabalho de um gestor Mas um trabalho de toda uma equipe Porque não adianta nada a gente querer Trazer a responsabilidade somente para nós gestores Se nós não tivermos uma equipe qualificada Uma equipe que acredite e vista a camisa da empresa E também não se sintam bem Dentro desse local de trabalho E também da concessionária Então esses resultados Essas conquistas Ela depende muito do ambiente do nosso negócio Do ambiente da nossa concessionária Então o segredo da Ares Motos É ter uma equipe comprometida Uma equipe que se preocupe com a satisfação do cliente E também com o bem-estar interno dentro da nossa loja Eu vejo que vocês têm um modelo de trabalhar Bem diferenciado e bem plausível também Que é de buscar o cliente Não só ficar esperando o cliente vir Mas em busca do cliente A Ares Motos aqui na região do Cariri Ela tem 16 pontos de venda Quando nós chegamos aqui em 2005 Só tinha uma outra concessionária da marca Na região E nós chegamos Quando nós chegamos aqui Nós fizemos um trabalho muito agressivo Como foi esse trabalho agressivo? Nós levamos vários pontos de vendas Com toda a estrutura Motocicleta, oficina, peça Para cidades mais distantes Então o cliente que morava em Aurora Ele não precisava se deslocar Até a Juazeiro do Norte O cliente que morava na cidade de Pena Forte Não precisava se deslocar Até a Juazeiro do Norte Isso trouxe uma grande satisfação Para o nosso cliente Porque nós levamos o nosso produto Até a sua cidade Hoje na região do Cariri Nós temos 27 cidades Que fazem parte da nossa área de atuação O nosso planejamento é que até 2018 A gente tenha mais 7 pontos de venda na região Para que a gente possa ter cada vez mais A satisfação do nosso consumidor Bom, eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez E deixar que você faça o convite A quem está em casa A vir conhecer a Ares Motos Eu queria convidar vocês Que estão em casa nos assistindo agora Para vir conhecer uma das nossas lojas Em Juazeiro, Crato, Campo Sales e Brajo Santo E também para conhecer o nosso atendimento Nós temos um atendimento super diferenciado E além do mais Nós temos motocicletas Que são perfeitas Nós temos motocicletas tecnológicas Com design diferenciado Com tecnologia da marca Honda E eu queria convidar você Que precisa de uma motocicleta Honda Queria convidar você Que tem um sonho e um desejo De poder adquirir uma motocicleta Honda Venha até Ares Motos Porque nós faremos de tudo Para que você saia daqui Com uma melhor moto Com a motocicleta mais tecnológica do mundo Agora acompanhe mais imagens Da Ares Motos Para mim trabalhar na Ares Motos É maravilhoso É uma empresa Que nos dá grandes oportunidades E trabalhar E poder oferecer para o cliente Um atendimento diferenciado Com respeito e atenção É tudo de bom A minha satisfação é enorme Trabalhar nos motos Devido a eu ter entrado aqui Como aprendiz E hoje eu sou funcionário efetivo E a empresa me possibilita Crescer cada vez mais Devido aos recursos Que ela me apresenta E hoje eu sou funcionário 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 Obrigado.